Olá, meus amores! Novamente, Fátima Maia com vocês aqui do canal Mimos e Encantos. Amores, nós vamos hoje confeccionar um tapetinho muito fácil, muito rápido, tapete para iniciantes, tá? Ele é de pouco consumo, eu vou usar duas cores. Vou trabalhar com esse verde Jade, já perdi o papel dele também, como de costume. Mas é o barbante da Eco Brasil Qualidade Soberano, na cor verde Jade, tá? E o biquinho dele, que são duas carreirinhas apenas do finalzinho, a base nós vamos fazer com esse verde Jade. E o biquinho, que são apenas duas carreirinhas no final, que é muito fácil, rápido também para confeccionar e de pouco consumo. Então, eu vou usar esse barroco multicolor da Círculo, na cor 9392, tá? Esse daqui eu vou gastar bem pouco. É para duas carreirinhas apenas, somente para o biquinho. Eu vou usar a minha agulha de crochê, como sempre, com o fio 6, barbante 6, a minha agulha de 4mm, que eu amo de paixão, trabalha, ela tá até gasta, olha. Fio 6, eu só trabalho com essa agulha. Vamos precisar de uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para acabamento. Então, vamos iniciar aí nosso lindo tapete para iniciantes. Sejam todos bem-vindos! Iniciando nosso tapete aqui, amores, sempre deixo de 10 a 15 centímetros para fazer o acabamento. Eu inicio com um anelzinho mágico, mas, amores, eu faço assim porque eu já tenho prática. Para quem não tem prática no anel mágico, pegue seu fio e, olha, dê um nozinho. Olha aqui, ó, não fecha totalmente, tá? Então, esse é o início do nosso trabalho. Um anelzinho mágico é um nozinho. Aí, você coloca ele na tua mão aqui, com esse fio aqui que você vai trabalhar, saindo aqui por cima do nozinho, tá? Não ao contrário, olha, senão você vai puxar e ele vai voltar para cá, tá vendo? Então, a gente coloca ele sempre para cima aqui, olha. Vamos trabalhar aqui, amores, vai ser tipo uma passadeira esse tapete, né? Ele é bem rápido, bem fácil para confeccionar. 75 correntinhas, tá? Eu não fecho esse anelzinho mágico, caso eu erre uma correntinha, eu utilizo esse espaçozinho aqui, tá? Para completar, então, a minha carreira. Vamos, então, fazer uma corrente aí de 75 correntinhas. Não precisa apertar, tá? Deixa as correntinhas, geralmente, a primeira carreira fica bem apertada e é ruim porque depois o seu tapete repuxa, tá? Pode deixar bem soltinha. 75 correntinhas. Estou aqui, olha, com a minha corrente, olha, 75 correntinhas. Amores, agora nós subimos mais duas correntinhas. Essas três aqui, a última da 75, com essas duas vai fazer a vez de um ponto alto, tá? Então, você laça o seu fio e pule uma, duas, três. Na quarta correntinha, faça um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Então, nós temos aqui três pontos altos. Vamos fazer uma correntinha, laçamos o nosso fio, pulamos uma correntinha na base, no próximo ponto, nós vamos fazer mais um bloquinho de três pontos altos seguidos, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. Uma correntinha, laçamos, pulamos uma correntinha de base. Na próxima, três pontos altos seguidos um do outro. Um ponto para cada correntinha, tá? Uma correntinha de separação, laçamos, pulamos uma correntinha aqui da base. Na próxima, a gente inicia mais um bloquinho de três pontos altos seguidos. Uma correntinha, pulo uma, na próxima, três pontos altos. Uma correntinha, pulo uma de base, na próxima, um ponto alto, na próxima correntinha, um ponto alto e na próxima, um ponto alto. Todos os bloquinhos com três pontos altos. Assim, vai ser a primeira carreira inteirinha do nosso trabalho, até chegarmos aqui no final e aqui nós vamos terminar também com três pontos altos, tá? Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Vou finalizar essa carreira aqui com vocês, onde eu vou fazer o último bloquinho, né? Eu laço meu fio, pulo um pontinho de base, que é a correntinha, e faço aqui o meu último bloquinho de três pontos altos. Um seguido do outro, um ponto alto para cada ponto de base. Amores, deu certinho a quantia de correntinha, então, eu posso fechar aqui, tá? Pode apertar. Aqui, com 75 correntinhas, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove bloquinhos de três pontos altos, tá? Então, ficamos com dezenove bloquinhos aqui, todos separados por uma correntinha. Vou virar aqui a minha carreira, vou virar o meu trabalho e vou subir aqui, amores. Uma, duas, três correntinhas. Duas correntinhas vai equivaler a um ponto alto e uma correntinha de separação, tá? Eu laço meu fio, pulo um ponto de base, venho nesse próximo aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço meu fio, vou pular um ponto, no caso aqui, eu vou pular a correntinha, vou para o próximo ponto da frente. Um ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto de base, vou para o próximo da frente, um ponto alto. É bem simples essa carreira, olha. Pulamos aqui um ponto, no caso, a correntinha. Então, vamos para esse ponto aqui da beirada. Então, a nossa carreira vai ser sempre assim, amores. Um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Bem simples, bem simples, realmente para iniciantes. Eu tenho muitas, muitas pessoas inscritas no meu canal que são iniciantes no crochê e também tem muitas pessoas que faziam crochê há anos atrás e parou com o crochê há anos atrás e parou com o crochê, de repente, e agora resolveu voltar. E tem coisinhas que a gente esquece, não é verdade? Então, aí você aprende novamente, você vai vendo as aulinhas e vai, tudo vai voltando à mente, né? Porque o que a gente aprende uma vez, a gente não esquece nunca mais. Mas o crochê, ele tem os seus segredinhos. Como, por exemplo... No início dessa carreira aqui, eu fiz só três correntinhas, amores, deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Olha, quando eu terminei essa carreira, pra voltar, geralmente as pessoas fazem três correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais uma de separação. Então, aqui fica quatro correntinhas, só que esse espaço aqui, depois, ele vai ficar muito largo, tá? Então, eu só faço três, pra quê? Para que o meu trabalho, ele siga da mesma forma que ficou aqui embaixo, retinho, ele vai seguir aqui na lateral da mesma forma, tá? Ele não vai ficar se abrindo, muita gente reclama. Quando chega na lateral, eu me perco, porque o meu trabalho, ou ele fecha, ou ele abre. Então, se você fizer aqui duas correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma de separação, eu só faço três em todas as carreiras de início, que é abertinha dessa forma, e que quando é lateral, né, do tapete, que aqui é uma passadeira. Nós vamos seguir em frente com a repetição dessas duas carreiras aqui. Pra que ele siga retinho, eu faço só três correntinhas, tá? É um segredinho, é uma coisinha boba, mas faz a diferença no seu tapete, tá bom? Aqui, se vocês observarem, vocês vão ver. Olha, como eu disse, vai ser repetição. Vai ser uma carreira igualzinha a essa e uma igual a essa. Esses pontinhos aqui, a gente pula um ponto, olha, eu fiz o ponto alto, a correntinha de separação. Pulei um ponto e vim no próximo. Então, se vocês repararem, nós vamos fazer uma correntinha de separação e vamos pular um ponto de base. Aqui, nós temos a correntinha, então, o nosso ponto de base é a correntinha. Então, eu conto como ponto de base, eu pulo ela. E aí, se vocês repararem, os nossos pontos altos, eles vão pegar todos na beiradinha, olha, desses bloquinhos aqui de três pontos altos. Um ponto vai pegar aqui em cima do primeiro, tá? Aí, você faz uma correntinha, pula um ponto de base, o próximo ponto cai em cima do terceiro. Aí, uma correntinha, pula um ponto de base, o próximo ponto vai cair no primeiro. Então, não tem como errar, olha, todos os dois pontinhos, olha, todos eles dão certinho. Um no primeiro ponto aqui dos três e o outro no terceiro. Então, sempre nas beiradinhas. Não tem como errar, tá, pessoal? Não tem como errar. Eu vou fazer só mais um pedacinho aqui com vocês dessa carreira. É uma correntinha, pula um ponto de base e vou no próximo. Olha, caí bem em cima do ponto alto aqui do bloquinho de três pontos altos. Faço um ponto alto e uma correntinha. Pula um ponto de base, olha aqui, olha, já caí em cima do terceiro ponto alto. Então, não tem como se perder e não tem como errar. É, como eu disse, o tapete é realmente para principiantes, tá? Olha, uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E dessa forma, nós vamos seguir até o final da carreira. Eu vou fazer mais esse pedacinho aqui, meus amores, e volto para finalizar e virar a carreira aqui junto com vocês. Finalizando essa carreira aqui, olha, eu fiz meu último ponto alto aqui no penúltimo bloquinho. Fiz a minha correntinha de separação, pulo um ponto de base e venho no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto, uma correntinha, laço meu fio, agora eu pulo um ponto e vou para o último. Então, aqui, amores, é na segunda correntinha que a gente pega, tá? Aí, ó, pode fazer seu ponto alto tranquilamente, que o seu trabalho, ele vai seguir retinho, tá? Viro o meu trabalho, subo aqui, olha, duas correntinhas apenas, não faço três. Olha aqui como tá retinho aqui, ó, tá? Pra seguir dessa forma, eu nunca faço três correntinhas na beirada do trabalho, tá? Subi duas correntinhas, vou fazer um ponto alto dentro do primeiro espaço. E um ponto alto em cima desse ponto de base aqui, olha. Uma correntinha de separação, ficamos com um bloquinho de três igualzinho aqui, olha. Como eu disse a vocês, repetição. Agora, essa carreira vai ser igual à primeira, tá? Repetição, mesma coisa. Fiz a minha correntinha de separação, pulo um ponto de base e vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. O primeiro é em cima do ponto de base, o segundo ponto é dentro do espaçozinho, e o terceiro ponto é em cima do ponto de base. Olha aqui, ó. Então, segue, olha aqui, ó. Dois bloquinhos, dois bloquinhos. Nós vamos seguir da mesma forma, somente sempre uma correntinha apenas de separação. Eu laço o meu fio, fiz os meus três pontos altos, pulo um espaçozinho e venho no próximo ponto aqui, olha. Faço meus três pontos altos. Dois pontos a gente pega aqui no ponto de base e o pontinho do meio dentro do espaço. Uma correntinha, pulamos um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Dentro do espaço, vamos fechar, lógico, com um ponto alto e mais um ponto alto em cima do ponto de base. Uma correntinha. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Dentro do espaçozinho, um ponto alto. Em cima do ponto de base, um ponto alto. Olha aqui, amores, bem fácil, bem prático. É uma repetição, tá? Olha, três pontos altos. Uma correntinha, pulo um ponto de base e vou no próximo. Se você se perder, olha aqui embaixo, ó. Você vai seguir aqui, ó. Tá vendo? Os bloquinhos, olha aqui, ó. Bloquinho fechado em cima de bloquinho fechado, tá? Não tenho o que errar, não tenho o que errar. Estou aqui em mais um bloquinho. Três pontos altos. Uma correntinha. Pulo um ponto de base, que é a correntinha. Venho nesse próximo ponto de base, faço um ponto alto. Um dentro do espaçozinho e um em cima do ponto de base. Uma correntinha. Pulo um ponto de base, que é aqui a correntinha, espaçozinho. E vamos para o próximo ponto. Vamos fazer os nossos três pontos. O segundo sempre cai dentro do espaçozinho, tá? Então, vai ser a repetição sempre, amores, sempre, tá? Mesma repetição, olha aqui, ó. Tá? Olha aí, ó. Não tem como errar. Desde o início, olha aqui o espaçozinho. O espaço de baixo, ó. Vai seguindo, tá? Só nessa carreira fechadinha, que aqui nós vamos fechar. Porque nós vamos fazer igualzinho aqui. Três pontos altos. Três pontos altos. Mas segue aqui, olha. Ó, o ponto em cima desse primeiro e o ponto em cima desse primeiro. O último ponto, o terceiro. Olha aqui, ó. O ponto em cima do primeiro. E o último ponto dos três em cima aqui desse ponto. Então, segue os bloquinhos, tá? Amores, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês pra virada do nosso trabalho, tá? Meus amores, finalizando aqui, olha, a terceira carreira, que é a carreirinha dos três pontos altos, né? Eu fiz aqui a minha correntinha de separação. Venho aqui pro próximo bloquinho, olha. É o último dessa carreira. Eu faço meu primeiro ponto alto. Dentro do espaço, meu segundo ponto alto. E aqui nós temos duas correntinhas. É na segunda que eu vou pegar e fazer meu terceiro ponto alto, tá? Então, vocês percebam que, olha, o nosso trabalho tá retinho aqui. Nosso trabalho tá retinho aqui, olha, tá? Agora, nós vamos virar a carreira novamente. Vamos virar o nosso trabalho. Eu subo aqui, amores, duas correntinhas. Que equivale a um ponto alto. E mais uma correntinha de separação. Laço meu fio. Vamos fazer agora, amores, essa carreira aberta aqui. Que eu falei pra vocês que é repetição, sempre. Então, eu fiz três correntinhas. Laço meu fio, pulo um ponto de base. Olha, vou cair no último ponto aqui dos três. Bem aqui, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, que é o espaçozinho, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Não tem segredo, amores. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Olha aqui, ó. É só prestar atenção, tá? Então, essa carreira, ela vai persistir dessa forma. É um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. A carreira inteirinha, olha aqui, ó. Tá? Sempre pulando apenas um ponto de base. E todas as correntinhas de separação, tanto na carreirinha dos pontos, dos três pontos altos. Quanto nessa carreira aqui, uma correntinha só de separação no tapete inteirinho, tá? Esse tapetinho, ele vai seguir em frente, você pode fazer ele do comprimento e da largura que desejar, tá? Se você quiser fazer mais largo ou mais estreito, pra início das correntinhas, eu iniciei com 75 correntinhas, né? Mas se você quiser fazer mais largo ou mais estreito, então são as correntinhas múltiplos de quatro, mais três correntinhas, tá? Aí, você começa. Quer fazer mais largo? Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro, vinte e oito, trinta e dois. E vai contando de quatro em quatro, pra dar certinho os seus bloquinhos aqui, olha. Tá? Aí, quando deu a largura que você deseja, você faz mais três correntinhas, que é pra dar a quantia certinha dos pontos pra fazer esses bloquinhos aqui, que são bem simples. Aqui não tem segredo nenhum, nenhum. É um tapetinho bem rápido, você pode fazer passadeira, você pode fazer caminho de mesa e aplicar uma flor, fica muito lindo. É um modelinho bem simples, mas ele fica muito gracioso, tá? Olha, então, essa carreira inteirinha, eu trabalhei um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base no próximo, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base no próximo, um ponto alto. Pronto, uma correntinha, chegamos aqui no último, olha. Uma correntinha, pulo um ponto de base, sobrou aquelas duas correntinhas, é aqui que eu vou fazer o meu ponto alto, tá? Viro o meu trabalho novamente e vamos voltar a fazer essa carreira aqui dos três pontos altos. Eu subo aqui duas correntinhas, dentro do espaço eu faço um ponto alto, e no ponto de base eu faço meu terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo um espaço, vou para o próximo ponto alto, faço meu primeiro ponto alto em cima do ponto de base, o segundo cai dentro do espaçozinho, e o terceiro em cima desse outro ponto alto. E vai ser assim até o final, uma correntinha, pulo um espaçozinho, que é uma correntinha, né? E vamos fazer nosso bloquinho novamente. Então, amores, repetição das duas carreiras até o final. Até o final, até o comprimento desejado, eu já tenho uma base pronta aqui, tá? Que eu já adiantei, né? A encomenda que eu tenho é do par do tapetinho. Então, a primeira base eu já tenho pronta, eu vou mostrar pra vocês. Só falta o biquinho de acabamento, mas ele é bem rápido pra trabalhar. Olha aqui, três pontos altos. O pontinho do meio, amores, sempre cai dentro do espaçozinho, tá? Sempre dentro do espaçozinho. Ó, o primeiro ponto, eu pulo, fiz a correntinha, pulo um ponto de base, e venho aqui pro próximo ponto. Meu primeiro ponto cai em cima do ponto de base, o meu segundo dentro do espaçozinho, o meu terceiro em cima do ponto de base. E assim vai ser sempre. Uma correntinha, pulo um ponto, olha aqui, cai em cima do ponto alto novamente. E você trabalhar em cima dos pontos altos também, dá uma certa firmeza no nosso tapete, tá? Ele não fica aquele tapete tão mole, sabe? Que você pega ele assim, ele fica se dobrando todo. Ele fica um pouquinho mais durinho. Meio que capacho, sabe? Passadeira. Então, é isso daqui, meus amores, olha. Nós vamos seguir essas carreiras aqui até o final do nosso trabalho. Eu vou contar aqui na outra base que eu tenho quantas carreiras eu fiz, né? Eu deixo aproximar um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha aqui, o mesmo processo. Igualzinho, aqui as beiradinhas sempre igual, tá? Então, a primeira carreira, olha, são de três pontos altos, uma correntinha e um ponto, pulo um ponto de base. Três pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base. E vamos até o finalzinho aqui da nossa carreira, tá? Viramos nosso trabalho. Viramos o nosso trabalho. Essa carreirinha aqui, olha, de ponto aberto. Eu subo somente com três correntinhas, né? Pulo um ponto de base e faço aqui no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. inteirinha, dessa forma aqui, sempre só uma correntinha de separação e sempre pulando apenas um ponto de base, tá? E dessa forma, nós vamos prosseguir até dar o comprimento exato, exato, do nosso tapete. Eu vou pegar a minha base aqui, meus amores. Vou mostrar pra vocês. Nós vamos seguir esse processo aqui, olha. Olha aqui, eu já tenho um. Aqui dá pra vocês terem uma noção, olha. De como fica o nosso trabalhinho, olha. Ele fica uma graça. Ele é muito simples, muito simples, como eu falei pra vocês. Mas é pra iniciante mesmo, tá? Então, olha. Uma carreirinha de pontos fechados, né? Os três pontos altos. Uma aberta. Uma carreirinha de pontos fechados. Uma aberta. Uma de pontos fechados. Uma aberta. E assim, nós vamos repetindo, né? Vamos repetindo as duas carreiras direto. Fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. E vamos até o final. Eu tenho uma base aqui que eu vou contar agora, amores. Quantas carreiras eu tenho aqui nessa base que eu parei o meu tapete. Então, eu tenho duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito. Trinta, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis, trinta e oito. Trinta e nove carreiras eu tenho aqui, amores. Olha. Porque, lembra, ao iniciozinho do nosso trabalho, nós iniciamos com três pontos altos aqui na beiradinha. Então, não importa o tamanho que você faça o seu tapete, mas quando chegar ao final, as duas pontas, elas têm que terminar, não com essa carreira aberta, não, tá? Tem que terminar aqui, olha, com três pontos altos. Tanto no início foi assim, olha, quanto no final do tapete assim também, tá? E ele fica desse jeitinho, olha, ele é bem simples e vocês podem ver que aqui, ó, a lateral dele tá retinha por conta de eu ter feito somente aquelas duas correntinhas, lembra? Se eu faço três, ia tá aqui repuxadinho tudo pra fora, olha. Onde tem ponto alto fechado, o seu tapete assenta, mas onde tem espaçozinhos, você faz muita correntinha aqui na beirada, ele abre principalmente agora na hora de fazer o bico, então ele fica muito aberto e repuxado, tá? Por esse motivo, todos os tapetes que eu faço, né, que são quadrados, retangulares, na beiradinha aqui, ó, quando eu viro a carreira que vou iniciar, eu inicio com apenas duas correntinhas que equivalem a um ponto alto, tá? As pessoas fazem três, eu faço duas correntinhas pra que o meu tapete, ele siga retinho, bonitinho, perfeito, tá bom? Então, aqui, amores, me esqueci, eu contei, contei, meus amores, vou contar novamente, eu esqueci. Fiquei falando muito e esqueci a quantia de carreiras que eu fiz. Então, eu fiz duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis, trinta e oito, trinta e nove carreiras, amores. Eu vou até marcar aqui, trinta e nove carreiras de comprimento, tá? Pra depois a gente iniciar o biquinho. Então, continue o seu aqui, olha, eu vou continuar o meu também, porque a minha encomenda é de par, e eu vou fazer os dois tapetinhos iguais. Eu vou terminar a minha base com trinta e nove carreiras, tá? Quando chegar na trinta e nove, você para pra gente iniciar o nosso biquinho. Meus amores, aqui, então, completei a minha base, né? Onde eu terminei aqui, olha, nessa carreira, como eu disse a vocês, tem que terminar bem aqui no cantinho com a carreira de três pontos altos, tá? Nos cantinhos, olha, em todos os cantinhos, né? Então, eu vou pegar esse lado aqui, amores, se vocês observarem bem, a gente vai trabalhando, vai e volta, vai e volta. Então, uma carreira fica no direito, a outra volta no avesso, fica no direito e no avesso. Aí, eu olho o meu trabalho, porque o avesso, ele não é tão bonito, né? Então, eu escolho, olha aqui, ó, o avesso, ele não é tão legal quanto o direito, que fica um trabalhinho mais bonito. Eu escolho a carreira, olha aqui, desses pontos altos, de três pontos altos, que esteja com o direito pra cima, pra eu começar o meu trabalho, tá? Então, eu já deixo ela aqui, olha, amores, com 39 carreiras de comprimento, que foi o que eu fiz aqui no meu, esse daqui, nós vamos iniciar o biquinho agora, tá? Olha, ele tá com, vamos pôr 55 centímetros aqui, olha, 54,9, 55 centímetros, aí vai mais três carreirinhas pro biquinho, tá? Se você quiser maior, você pode fazer mais carreiras, então. O meu, ele está sem o biquinho, com 55 centímetros. Agora, meus amores, nós vamos, eu vou trabalhar aqui com o barroco, né? Que eu já mostrei pra vocês, esse daqui, olha, né? Barroco multicolor, eu vou fazer o biquinho, porque é pouco, é pouca linha que gasta, o barroco é uma linha mais cara, né? Então, eu quase não uso, porque minha cidade é pequena, e aí, depois, eu não consigo vender os meus trabalhos, tá? Que encarece demais. Amores, aqui é o seguinte, olha, nós temos aqui, os três últimos, os três pontos altos. Aqui, olha, bem nessa última correntinha aqui, ó, do último ponto alto, aqui, eu vou entrar, eu vou fazer um Vzinho, bem aqui na beirada, amores, ó. Na correntinha do ponto, não é aqui entre um ponto e outro, não, é bem na correntinha do cantinho ali, olha. A primeira correntinha, eu vou fazer com os dois fios, pra que o nosso acabamento fique perfeito, eu dou um apertozinho, aí eu subo aqui, três correntinhas, né? Duas, três correntinhas com a primeira aqui, olha, ficamos com três correntinhas, eu vou fazer aqui, então, no mesmo ponto ali, ó, fica, às vezes, um pouquinho apertadinho, mas vai dar certo, tá? Nós vamos fazer aqui, olha, três pontos altos, Vou fazer duas correntinhas e mais três pontos altos aqui no mesmo pontinho, tá? Vai ficar um pouquinho apertadinho, mas é fácil, não é difícil, não. Vamos ficar com o V aqui, de três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Pegamos tudo no mesmo buraquinho ali, ó, no mesmo espaçozinho, tá? Ficamos com o Vzinho aqui na ponta, olha. Aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação. Eu vou dentro desse espaçozinho aqui, amores, vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou para o próximo espaço aqui, amores, dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou para o próximo espaço. Amor, se você perceber que o seu trabalho, ele está repuxando, coloque duas correntinhas. Olha aqui, ó, eu percebi que o meu começou a querer repuxar, tá vendo? Ele não tá bem esticadinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar duas correntinhas de separação aqui, tá? Então, eu fiz, olha, o meu V na beirada, né? O meu lequinho na beirada. Vou fazer duas correntinhas de separação e dentro desse espaçozinho, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. No próximo espaço da frente, dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. No próximo espaçozinho aqui da frente, pula essa carreira fechada, tá? Dos três pontos altos. No próximo espaço, dois pontos altos. Só dois, tá? Se a gente fizer três pontos altos aqui, o nosso tapete vai embabadar. Então, aumentamos uma correntinha, né? Tava fazendo uma só, comecei a fazer duas. Olha aqui, agora ele tá esticadinho, tá bonitinho. E assim, nós vamos percorrer até o final da carreira. Olha, duas correntinhas. Entro nesse espaçozinho da frente aqui. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vamos para o próximo espaço, dois pontos altos. E dessa forma, nós vamos chegar até o finalzinho ali da nossa carreira. Você escolha duas cores que combinem, tá? Hoje, a gente usa, aí tá na moda, os tapetes bem coloridos. Não precisa colocar assim... Aqui, a pessoa pediu para que eu fizesse com dois tons de verde. Mas o outro verde que eu tenho, ele é muito escuro. Então, eu resolvi colocar esse barroco aqui, olha. Para fazer o biquinho, ele vai ficar bem bonito. Então, vamos seguir assim, olha. Até o finalzinho da nossa carreira, tá? Eu vou prosseguir aqui até chegarmos aqui no cantinho. Aí, eu venho para fazer a virada com vocês. Amores, cheguei aqui, olha. Bem na beiradinha, novamente. Onde nós vamos fazer outro leque, tá? No último espaçozinho, eu fiz dois pontos altos. Aqui, eu faço duas correntinhas. Entro aqui, olha. Nós subimos aqui com aquelas duas correntinhas. Eu pego nessa aqui de cima. Não é aqui no meio do ponto alto, não, tá? É bem na última correntinha aqui de cima da beiradinha, ó. Aqui, nós vamos fazer o nosso leque, tá? É, três pontos altos. Viro o meu trabalho aqui para me facilitar. Fiz três pontos altos na parte direita do leque. Duas correntinhas. E vou no mesmo espaçozinho aqui, olha, fazer mais três pontos altos. Que é a beiradinha do nosso trabalho, tá? Um, dois e três pontos altos. Formamos um leque aqui no cantinho, olha. Agora, duas correntinhas e voltamos a trabalhar da mesma forma, amores. Em cada espaçozinho desse daqui, dois pontos altos. Duas correntinhas. Vamos para o próximo espaço. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, dois pontos altos. E dessa forma, nós vamos prosseguir até a beiradinha lá do nosso trabalho, onde nós vamos ter que fazer outro leque, tá? Olha aqui, assim tá ficando o nosso trabalhinho, olha. Tá? Então, são dois pontos altos, duas correntinhas. No próximo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Então, no próximo espaço, em todos os espaçosinhos, somente dois pontos altos. Só no cantinho que eu faço o leque. Novamente, chegando aqui no outro cantinho, amores. Fiz meu último bloquinho aqui, olha, foi o início do nosso trabalho. Esse fio tá aqui, depois eu faço um acabamento legal com a agulha de tapeceiro, tá? Olha aqui, preenchi todos os espaçosinhos com dois pontos altos, né? E duas correntinhas de separação. Chegou aqui no final, eu faço as duas correntinhas. E vou vir aqui, amores, nesse último ponto aqui, tá? Bem no último ponto ali, ó. Pra fazer o meu lequinho. Que são três pontos altos no mesmo espaçozinho. Fica um pouquinho apertado, né? Mas dá pra fazer tranquilamente. Olha, fiz três pontos altos, duas correntinhas. E vou fazer mais três, porque é o canto do nosso trabalho. Pra ele ficar bem esticadinho, ficar retinho e não repuxar, tá? É horrível você colocar um tapete no chão, onde as pontas fiquem virando. Olha, então aqui eu fiz mais o leque do canto, né? Deixamos esse fio pra trás e vamos voltar a fazer nossos bloquinhos aqui. Olha, duas correntinhas, próximo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espaço, dois pontos altos. Amores, dessa forma, nós vamos seguir. Olha, eu iniciei aqui, olha aqui, ó. Iniciei aqui com o leque, vim trabalhando os dois pontos altos com as duas correntinhas, tá? Olha aqui, ó. Virei meu trabalho, mesmo processo aqui nessa beirada, ó, nosso tapete tá retinho. Eu vou seguir da mesma forma até chegarmos aqui no cantinho. Quando chegar aqui, amores, pega aqui, olha, nessa última correntinha aqui da beiradinha pra fazer o seu leque, faça o leque de seis pontos altos, né? Igual aqui, olha. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Faça as correntinhas de separação e continue. Igualzinho nós fizemos nos outros cantinhos, tá? Mesma coisa, olha. Lequezinho somente aqui, ó, no canto. O resto é tudo dois pontos altos, duas correntinhas, dois altos, duas correntinhas. Vamos prosseguir a volta toda do nosso trabalho. Chega aqui, faz o seu lequinho e continua, olha, os espaçozinhos. Fez o leque aqui bem na beiradinha, nesse último pontinho aqui, ó. Faça duas correntinhas e volte a trabalhar os pontos altos aqui nos espaçozinhos até chegar aqui no início pra finalizar essa carreira. Eu vou fazer, então, esse trabalho no meu e já volto com vocês. Meus amores, aqui, olha, cheguei ao finalzinho da carreira, né? Ó, fiz o meu Vzinho, aqui o meu leque, né? V não, o meu lequinho do cantinho e prossegui da mesma forma que eu expliquei pra vocês. Os dois pontos altos no espaçozinho e duas correntinhas, dois pontos altos no espaçozinho e assim foi a carreira toda. Eu vou fazer o meu último espaçozinho aqui, como é pré-iniciante, né? Então, a gente chega até o final da carreira junto. Fiz aqui as duas correntinhas e os dois pontos altos. Agora, eu faço aqui as duas correntinhas e venho aqui, olha, na primeira, na segunda, na terceira correntinha. Aqui, eu posso fechar com ponto baixíssimo e faço mais um ponto baixíssimo. Eu vou cortar o meu fio, vou deixar um pedacinho pra fazer acabamento, vou puxar bem aqui, olha. Porque agora nós vamos trabalhar com a outra cor, tá? Amores, aqui eu tenho o costume de fazer isso daqui, olha, na argolinha de trás, olha. Não no ponto aqui na frente, só na argolinha aqui de trás, olha. Isso daqui ajuda, principalmente depois que você lava o seu tapete, o seu tapete ele não desmancha, olha. Só na argolinha de trás, amores, olha. Eu puxo um pouco pra frente, sabe? Não tem perigo de desmanchar a sua peça. Todos os meus trabalhos, eu tô fazendo assim meu acabamento, porque é perfeito, perfeito. Eu tenho tapetes aqui na minha casa que tem 25 anos de uso. Lavo no tanquinho, lavo na máquina, lavo na bucha, no tanque normal e meus tapetes não desmancham de forma nenhuma, tá? Então, não tem perigo. Se você fizer isso daqui, olha, a hora que você molhar o seu tapete, principalmente a hora que molhar esses fios, eles vão grudar por conta da goma que tem na linha, né? Nós vamos voltar agora, amores, a trabalhar com o nosso verde jade, tá? Meus amores, agora aqui nós vamos iniciar, vamos voltar com o verde jade, né? Pra fazer a última carreira. Como eu disse a vocês, esse é o tapete pra principiante mesmo, é muito simples, tá? Mas ele fica bem graciosinho. Então, o biquinho dele também é um biquinho bem simples, tá? Nós vamos pegar aqui, olha, qualquer lado do trabalho, tá? Aqui nós temos o leque, depois do leque nós temos aqui o primeiro espaçozinho. Então, nesse primeiro espaço aqui, amores, eu vou puxar o meu fio. Geralmente, aqui eu faço o primeiro pontinho com os dois fios juntos, olha, tá? Aqui nós vamos fazer três pontos baixos, então, aqui é como se tivesse um ponto baixo aqui, tá? Eu faço mais dois pontos baixos aqui, olha. Então, fica três pontinhos baixos dentro do espaçozinho. Aí, eu faço três correntinhas, volto aqui, olha, nesse último ponto baixo atrás dele aqui, eu vou fazer um picôzinho, tá? Então, eu não pego na correntinha, eu pego no ponto baixo aqui, olha. Aqui eu vou levar nesse fio pra fazer acabamento, pra ajudar, tá? Entro direto, depois do picô, no próximo espaçozinho. Vou fazer aqui três pontos baixos. Um, dois, três pontos baixos. Aí, eu faço três correntinhas. Venho aqui, amores, não na correntinha, nem nesse ponto aqui em cima. Eu venho aqui, olha, tá? Entre os dois últimos pontos baixos, bem aqui no meinho, olha. Atrás do último ponto baixo. E faço o meu picô. Desço aqui no próximo espaço novamente. Um, dois, três pontos baixos. Aqui nós já podemos deixar esse fio de lado. Eu faço três correntinhas. Volto aqui atrás do último ponto baixo. E faço um ponto baixo. Vou para o próximo espaço. Um, dois, e três pontos baixos. Um, dois, e três pontos baixos. Três correntinhas. Venho aqui atrás desse último ponto baixo aqui, puxo meu fio e faço um pontinho baixo. Vai formar um picôzinho fechadinho. Vou para o próximo espaço. Três pontos baixos. Três correntinhas. Entro atrás desse último ponto baixo aqui, olha. Puxo meu fio, um ponto baixo. Então, ele fica deitadinho, olha. Os picôzinhos, eles ficam deitadinhos, tá? E o nosso trabalho vai ficar retinho. Então, agora, nós vamos prosseguir dessa forma em todos os espaçosinhos. Três pontos baixos. É, três correntinhas. E volto a fazer um ponto baixo aqui atrás do último pontinho baixo ali que nós fizemos, olha. Vou para o próximo espaço. Três pontos baixos. Três correntinhas aqui. Venho no último ponto baixo aqui atrás dele. Um ponto baixo. Formei meu picô. Vou para o próximo espaço. Três pontos baixos. Três correntinhas. Volto aqui atrás do último ponto baixo e faço um ponto baixo. Formei meu picô. E dessa forma nós vamos prosseguir. Vou aproximar um pouquinho aqui, amores, para mostrar para vocês bem de pertinho como está ficando o nosso biquinho. É um biquinho bem simples, como eu disse a vocês, tá? Mas bem fácil. Três pontinhos baixos dentro do espaço. Três correntinhas. Aí você volta aqui atrás do primeiro ponto baixo aqui, olha. E faz um ponto baixo. Aí você já pula para o próximo espaço. Um, dois, três pontos baixos dentro do espaço. Três correntinhas. Volta atrás do último ponto baixo aqui, olha. E faça um ponto baixo que ele fica deitadinho aqui, olha. Tá vendo? Tá vendo? Eles ficam... O último que você faz do picô, ele fica todo deitadinho, tá vendo? Então, são três pontos baixos. Três correntinhas. Um pontinho baixo aqui, atrás do último que você fez. Para ele ficar deitadinho e ter espaço para chegar até o outro espaçozinho. E dessa forma aqui, nós vamos prosseguir. Eu vou continuar aqui. A hora que estiver chegando bem aqui na beiradinha, olha. Eu volto com vocês para a gente fazer a virada juntos. Amores, chegando bem aqui, olha. No cantinho do nosso trabalho, aqui eu prossegui da mesma forma, olha. Os biquinhos bem simplesinhos, né? Como eu disse, realmente para iniciantes. Eu fiz aqui, olha, no último bloquinho antes do leque, no último espaçozinho antes do leque, meus três pontos baixos. Aí, eu faço o meu picô, que são três correntinhas, e venho nesse último ponto aqui e faço um ponto baixo. Agora, amores, aqui no cantinho eu vou pular um, dois pontos. Nesse terceiro ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Dois. E três pontos baixos, tá? Vou fazer o meu picô. Um, dois, três correntinhas. Venho no último ponto aqui, igualzinho nós fizemos lá atrás, faço o meu picôzinho. Aqui dentro do mesmo espaço, eu vou fazer dois pontos baixos. E nesse primeiro ponto aqui, olha, eu faço mais um ponto baixo, pra ficarmos aqui com três pontos baixos e ficar igual o resto da carreira, tá? Fiz meus três pontos baixos, onde o último ponto pegou bem em cima desse primeiro aqui, ó, alto. Eu faço o meu picô novamente, que é três correntinhas, volto no último ponto baixo e faço o meu picô, que é um pontinho baixo. E aqui eu vou prosseguir da mesma forma que nós fizemos lá do outro lado, tá? Três pontos baixos. Três pontos baixos. Uma, duas, três correntinhas, volto no último ponto baixo aqui atrás, faço um ponto baixo, que ele fica deitadinho. Vou para o próximo espaço. Três pontos baixos. Três correntinhas, venho no último ponto baixo aqui atrás dele, pego atrás dele, faço meu picô e vamos prosseguir da mesma forma que nós trabalhamos lá do outro lado, tá? Cada espaçozinho, três pontos baixos, três correntinhas, volto aqui no último ponto baixo aqui atrás dele, olha, faço mais um pontinho baixo que ele fica deitado, vou para o próximo espaço, três pontos baixos. E assim nós vamos prosseguir, até chegarmos, olha, pode ver que o cantinho aqui do nosso trabalho, ele tá sentadinho, amores, olha aqui, ó, tá? Ele não tá repuxado, não tá se abrindo e não tá torto, então nós ficamos com picôzinho aqui no canto também. Eu vou fazer essa parte reta aqui, quando chegar nesse outro cantinho, eu volto para fazer com vocês novamente. Cheguei aqui ao outro cantinho, amores, olha aqui, ó, no próximo espaçozinho, é o último espaçozinho antes de chegar no próximo cantinho, né? Olha, eu faço aqui os três pontos baixos, as três correntinhas. Faço meu picôzinho bem atrás desse ponto baixo aqui. E aqui, amores, olha, eu pulo um, dois pontos, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo e dois dentro do espaçozinho, para que a gente possa ficar com três, igual nós ficamos aqui toda a beirada do nosso trabalho, tá? Aqui, agora, eu faço meu picô, que são as três correntinhas, volto aqui atrás desse ponto baixo, faço um ponto baixo. Dentro do espaçozinho, eu vou fazer dois pontos baixos. E nesse primeiro ponto aqui, eu faço mais um para formar os três pontos baixos aqui. Agora, eu faço o meu picô. Volto aqui atrás desse último ponto baixo, faço outro ponto baixo, para que ele fique deitadinho, e vou para o próximo espaço. E assim, nós vamos prosseguir a volta inteirinha do nosso trabalho, tá? Então, olha, só não se esqueçam aqui, né? Quando chegar no último bloquinho, faça ele normal. Aí, aqui, nós temos três pontos altos. Então, você pula um, dois. No terceiro, faço o primeiro ponto baixo, o segundo e o terceiro. Aí, faz o seu picôzinho com ponto baixo, faz mais dois pontos baixos dentro do espaçozinho e um em cima do primeiro ponto, para formar os três pontinhos baixos. Aí, faz o picô e pula para o próximo espaço e continua da mesma forma, tá? Eu vou terminar aqui o biquinho do meu tapete inteiro, tá? Depois, eu volto só finalizando com vocês ali a emenda, né? Quando nós chegarmos bem no início ali do nosso trabalhinho, onde nós vamos emendar e fazer o arremate aqui do nosso tapetinho, tá? E agora, é só prosseguir dessa forma, não tem erro, olha. Meu barbante, ele é bem maciozinho, às vezes, solta um fiozinho. Olha, três pontos baixos dentro do espaço. O picô, que são três correntinhas e um ponto baixo aqui no último ponto baixo que você fez, ó. Para ele ficar deitadinho, tá? Ele ficando deitadinho, amores, ele dá o espaço certinho desses dois pontos altos para poder chegar aqui, olha. Tá? Vocês percebam que não fica repuxado o nosso trabalho, porque eu fiz esse ponto baixo deitadinho, como eu fiz aqui agora, tá? Aí, ele dá o espaço certinho, olha. Quando você deita o seu ponto, ele chega junto aqui. É por isso que ele não remonta, ele fica bem esticadinho e fica um picô bem fechadinho, tá? Olha aqui, ó. Três correntinhas. Ao invés de pegar na correntinha ou pegar nesses dois pontos, o que eu faço? Eu fiz as três correntinhas, eu venho aqui no último ponto baixo, olha. Pego atrás dele aqui, ó, tá? E faço, olha lá, ele fica deitadinho, bonitinho. Então, dessa forma, nós vamos continuar, tá? Eu vou terminar o biquinho do meu e já volto para a gente finalizar o acabamento dele juntinhos. Amores, cheguei aqui, olha. Olha, só falta esse cantinho do nosso biquinho. Eu já fiz aqui o último bloquinho com o picô. Agora, eu pulo aqui, olha, bem no cantinho do leque. Um, dois pontos. No terceiro, eu faço um ponto baixo e mais dois pontos baixos dentro do espaçozinho ali da beiradinha, olha. Vou fazer o meu picô, que são três correntinhas, volto atrás desse ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou fazer mais dois pontos baixos dentro desse espaçozinho. Um ponto baixo em cima desse primeiro ponto alto aqui, ó, para completarmos os nossos três. Faço o meu picô, que são três correntinhas. O ponto baixo atrás desse último ponto baixo aqui, olha. Tá? Aqui, agora, amores, eu vou cortar o meu fio. Olha, terminei de fazer o picô, tá? Eu vou puxar o meu fio aqui, olha. Vou colocar na minha agulha de tapeceiro. Aqui, agora, amores, nós temos um, dois, três pontos baixos. Eu vou pegar nessa primeira argolinha aqui, olha, tá? De onde nós iniciamos, nas duas argolinhas de trás para frente. Eu puxo o meu fio, eu volto aqui atrás, olha, dentro do picôzinho ali, para formar o meu pontinho, tá? Aqui, eu seguro o meu fio, passo por baixo desses dois pontinhos verde escuro aqui, olha. Isso, pronto, ficou perfeito, amores, olha. Perfeito, tá? Aí, nesse ponto verde aqui da frente, eu vou passar o meu fio para trás. Então, olha aqui, ó. Ficou perfeitinho. Agora, aqui, nós temos que fazer o nosso acabamento, né? Então, aqui, eu vou passar um pouquinho à frente, debaixo desses pontos aqui, da mesma cor de linha, tá? Vamos levando aqui à frente um pouco. Aqui, olha, o tapete, amores, precisa dar um nozinho, tá? Eu vou dividir o meu fiozinho aqui agora, olha, tá? Nem que seja dois fiozinhos de um lado, um do outro, não tem problema. Mas eu vou dividir, coloco metade na agulha de tapeceiro. Olha, bem aonde nós saímos aqui, eu passo um fiozinho aqui à frente, olha, um pontinho só à frente. Tiro da minha agulha, vou fazer uns dois nozinhos, pelo menos, tá? Pelo menos dois nozinhos, dois ou três nozinhos. Eu não confio muito, então, para tapete que a gente lava muito na máquina, Eu, geralmente, eu faço três nozinhos. Agora, eu junto os fiozinhos novamente, para esconder um pouco mais eles, um pouco mais à frente. Vou continuar passando aqui por baixo, olha, dos pontos verdes, tá? Da mesma cor. Olha lá, e o nosso nozinho, ele fica escondido lá atrás, tá? Aí, pode passar bem à frente aqui, olha. Passar mais um bloquinho aqui à frente. Pronto. Posso cortar o meu fio. E o nosso tapetinho tá pronto, amores. Aqui, temos um fiozinho, mas é o fiozinho do início aqui da carreira, tá? Onde eu já escondi, esse a gente já pode cortar também. Eu já fiz todos os outros arremates, né? E olha aqui como ficou lindo o nosso tapetinho, amores. Simples e bonito, retinho, olha. Ficou em canto o nosso tapetinho. Tapete realmente para iniciante. Eu vou pegar de um outro ângulo, para vocês verem ele inteiro, a peça inteira. E vou passar também a medida para vocês, do nosso tapete para iniciantes. Amores, já coloquei o centímetro aqui. Ele ficou meio que quadrado, tá? Ele ficou bem larguinho, uma largura muito boa. 51 centímetros de largura. E o comprimento dele ficou com 59, amores. De biquinho a biquinho, tá? Então, como eu disse a vocês, é um modelinho bem simples, bem simples, mas ele é muito gracioso. Ele é simplesinho de tudo, olha. Mas vocês percebam que o nosso tapete, ele ficou retinho, gente. Olha aqui que graça, olha. Tá vendo? Ele ficou todinho, retinho, perfeito. Não está torto. Olha aqui o biquinho dele, bem simplesinho, tá? Tapete feito assim, elaborei esse tapete para iniciantes mesmo, tá? Para quem está começando no crochê aí. E ele ficou uma gracinha, muito lindo. Então, amores, quem gostou, curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Acione o sininho para receber todas as notificações. E eu, Fátima Maia, deixo um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Beijo, beijo, meus amores. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.